Sejam bem-vindos a mais um vídeo e eu sou o Patrick Oliveira, estou começando mais um vídeo, né Marie? Vamos começar mais um vídeo aqui da Mansão Helió. Galera, eu tenho uma notícia pra dar pra vocês. É uma boa e uma ruim. A boa é que a gente logo logo já tá se mudando aqui da Mansão Helió, já começamos outros projetos, outras coisas. E por isso que eu não tava gravando vídeo, por isso que eu sumi por muito tempo aqui no canal. Estou usando a câmera aqui do Luan pra gravar, porque a minha não tá funcionando, porque fiquei muito tempo sem gravar vídeo e ela ficou muito tempo parada. Galera, a gente vai se mudar aqui na Mansão Helió e tipo, vamos pra... Eu tô procurando uma casa nova e o Luan tá querendo procurar um apartamento. Nós tá vendo ainda. Talvez a gente vai alugar uma casa nova, uma Mansão Helió nova. Que é essa aqui, galera? Tá vendo que tá todas as coisas aqui ainda. Mas a gente já tá logo logo de mudança. Nós tem esse mês ainda pra sair daqui. Ainda. Esse mês inteiro, nós tem ainda pra sair daqui. Galera, eu sei que minha vida tá muito corrida, por isso que eu não tava gravando vídeo. Eu tô com outros projetos e tipo assim, eu tenho meu trabalho também, que é... Mano, galera, eu não vivo do YouTube. É, eu não vivo. Então eu tenho meu trabalho, tem tudo. E quem sabe um dia eu conto pra vocês meu trabalho, tudo. Mas eu não vivo do YouTube, eu corro atrás de outros objetivos. É, e tipo, eu tô dando um up na minha vida. Tô melhorando a minha vida. Tô mudando tudo, galera. E essa Mansão Helió aqui, ó, tá vendo, ó? Mansão Helió. Aí, ó. O Luan não tá aqui, galera, porque ele foi resolver uns bagulho. E tipo, só tá eu aqui. E hoje, galera, eu tô procurando uma casa nova. Porque a Mansão Helió aqui, ó, já era, galera. Mas esse meizinho aí, nós já tá se mudando. O Luan, ele quer pegar um apartamento. E eu falei pra ele que o apartamento é melhor também. Mas eu também queria uma casa. Só que casa dá muito trabalho. Muito, né, Ju? E o Ju vai ter que se mudar também. O Ju vai ter que ir embora daqui. Pro apartamento não dá, né, Ju? Pra você morar, né? Galera, então vamos sentar lá no computador, lá. Que eu vou procurar umas casas pra alugar. Tipo, o aluguel hoje em dia, galera, tá saindo muito, muito caro. Eu já tava vendo lá. Tá saindo muito, muito caro o aluguel, galera. Muito caro. Tipo... Pra cima de 4 mil reais pra cima, galera. O aluguel. Então, nós vai ver se pega um apartamento pra alugar, qualquer coisa. Ou se nós conseguirmos alguma casa da hora pra alugar também. Porque essa casa aqui, ela é grande. Deixa eu ir lá no computador. Pra mostrar pra vocês o aluguel das casas. Tá muito mais caro que essa casa aqui, galera. Tipo... Eu sumi do canal, galera. Porque eu tô com outros projetos. Por isso não tava dando pra mim gravar mais vídeos. É... Porque eu tava resolvendo muitas outras coisas. Por isso que eu não tava gravando mais. Deixa eu fazer de novo aqui. Acende. Olha, olha. Deixa eu colocar a câmera aqui pra gravar. Deixa eu colocar a tela aqui. Mano, eu tava vendo alguns aluguel aqui, galera. É... No Google aqui. Uns aluguel aqui em Londrina. De Blancons pra alugar. Só que tá um preço muito, muito caro. Deixa eu colocar aqui, galera. Tá muito, muito caro, gente. O aluguel tá muito caro. As casas, tudo. Tá gravando a tela? Tipo... Ó... Na Gleba Paeliano. Bela Suíça, Gleba Paeliano. Na Gleba Paeliano, você vai pagar de 3 a 10 mil reais. Na Gleba. As mansão. Tem apartamento também, que tá tendo aqui. Apartamento. Apartamento, galera. É pequeno. Só que também dá pra morar num apartamento. Aqui, ó. Olha aqui. Olha isso aqui. Olha isso aí. Cê é louco, família. Cê é louco. Olha aqui. Ah, chama uma que boa. 3 mil reais. Só que é muito caro. Olha aqui. Imagina ela ir morar numa casa dessa, ó. Olha isso aqui. Olha isso. Olha isso, galera. Só que o aluguel besta dela. O aluguel caro. 10 mil contos. Quem tem coragem de pagar? Você aí, galera. Que tá procurando... Casa pra alugar. Casa pra morar. 10 mil contos. Você pagar num aluguel. Cê é louco. Vai falir, gente. Aí, ó. Esse preço muito caro, galera. Esse preço muito, 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 muito caro. Tipo... É um preço... Muito caro. Aqui, ó. Aí. Olha aí. Olha aí. Olha aí. Olha isso. 15 mil reais. Cê tá maluco. Olha aqui. 5 mil... 5.800. No condomínio. Dentro do condomínio. É uma casa grande. Uma casa patamar alto, 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 alto. Pra caramba. Aí, ó. O tamanho da piscina. É. Geralmente, galera. Casa, casa. Assim. Olha aqui. Olha aqui que bonita. Olha essa aqui. Olha essa casa. Dentro de um condomínio. Lá no Catói. Olha o aluguel dela. Olha o tamanho dessa casa. Olha o tamanho. Olha o aluguel dela. Ó. Ela tá vendendo. 4 milhões de reais. E o aluguel tá 11 mil. O aluguel dela tá 11 mil reais. Galera, tá muito caro. Olha isso aqui. Olha isso aqui. 12 mil reais. Cê tá maluco. Mano, o aluguel tá muito caro, galera. Você que tá procurando casa pra alugar aí em Londrina, não vai. Achamos uma aqui boa. Aqui, ó. Aqui, ó. Aqui, ó. Aqui, ó. Achamos uma boa aqui. Achamos uma boa. Mil e setecentos o aluguel por mês. Ó, uma casa boa. Tem bastante quarto. Três quartos. Com três banheiros e suíte. Duas vagas de carro. Boa, 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 boa. Essa aqui é boa, essa aqui é boa. Essa aqui, ó. Boa, boa, boa. Mas às vezes tá muito caro também. Não tem piscina, não tem nada. Tô falando um valor, assim, que não tem piscina, galera. Sabe? Porque, tipo assim, tá muito caro. Muito caro. Você que tá procurando casa aí, vixi, pode preparar o bolso aí, hein, galera. É, essa casa aqui eu acho que eu já vi, já. Eu vi algumas casas pra alugar também, galera. É. Só que é pra cima de cinco mil reais. Você é louco? Tá muito caro. Galera, tá muito caro. Muito caro. Aqui, ó. Aqui, ó. Achei uma boa. Isso aqui é um sobrado. Aqui, ó. Achei uma boa. Dentro do condomínio. Que eu tô aí. Não. Dentro do condomínio. Galera, é... É mais ou menos isso. Tá mar muito alto dessas casas aí, que nem essa aqui. Essa aqui que a gente tá morando, o aluguel que a... Mas... Tipo... A gente tá se moldando agora e logo, logo a gente já tá em outra casa. Galera, ó, Marie. Que que você acha, Marie? Hein, Marie? De nós morar em outro lugar. Um apartamento. Galera, eu tava sumido do canal porque tava muito, muito corrido. Eu tava passando por alguns... Algumas coisas também. Na vida. Tipo, eu tô mudando minha vida, galera. Tô mudando minha vida. Tô evoluindo. Tô correndo atrás dos objetivos, do sonho. E tipo, logo, logo eu vou dar um up na minha vida. É... Por isso que eu sumi do canal aí bastante tempo. Não trago vídeo. Por causa disso, galera. Mas eu tô voltando aí aos poucos. É... Logo, logo quando a gente se mudar eu também volto. Mas é isso aí, galera. Tamo junto. Deixa o like. Inscreve nesse canal aqui. O Tamordeno. Então, tamo junto. Até o próximo vídeo. Tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.